Novo Alvorecer Surgiste com a mandorinha na primavera, Pousaste sobre uma planta delicada, Levaste contigo um canto de quimera, Fui iniciar de uma nova alvorada. Um canteiro foi desabruxando, Pétalas esvoaçando docemente, Como tela que foste pintando, Fui nascendo um poema envolvente, Meditando nos dias já passados, Onde foi sentida uma carência vital, Poemas talvez mal ordenados, Abandonados como coisa banal. Escreveste mais uma poesia, Com o tema de um novo amanhecer, Encontraste um sol para o teu dia, E o brilho de um amor alvorecer, 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 Obrigado.